O Superior Tribunal de Justiça realiza o segundo seminário de planejamento estratégico sustentável do Poder Judiciário. O evento vai até amanhã. O repórter Caio Baltazar tem mais informações. Boa tarde, Caio. Oi, Érica. Boa tarde para você. Além do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, vários outros ministros do STJ participaram da abertura. E também o presidente do Tribunal de Contas da União e representantes do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo do evento é debater temas como a sustentabilidade na administração pública, legislação ambiental e gestão hídrica no país. Estão expostos também artigos artesanais feitos a partir de material reciclável. O evento é aberto ao público e acontece aqui no auditório externo do Superior Tribunal de Justiça. E, Érica, dá tempo ainda de participar. Os interessados deve enviar e-mail para eventos.jus.br com o nome completo, o nome da instituição onde trabalha e o cargo que ocupa. Volto com você. Obrigada, Caio.